Salve salve rapaziada, ligado no canal Montanhoso E hoje é o box da Shopee Vamos lá rapaziada Temos 4 itens aí Pra gente abrir Então vamos lá Vamos meter o que é dessas coisas Algumas coisas, vamos abrir já isso aqui Esse daqui, vamos ver Aqui está o ID do pedido Vamos ver se vai focar, acho que não Vamos ver quanto o dinheiro saiu Paguei 15 reais em cada Acho que paguei caro pra caramba Vamos lá Vamos ver o que é isso aqui Ah, esse aqui é papel adesivo rapaziada Chegou, vou fazer uns adesivos aí Ó, vou fazer uns Um negocinho pra ganhar dinheiro também Que eu vou ensinar logo no canal Tá bem multinho, bem colocadinho Vou meter macho nisso aqui Beleza, segundo item Vamos lá Esse aqui não, vamos pra esse aqui O mesmo que eu vou abrir primeiro Depois vamos testar tudo de uma vez Né Vamos Não tem problema Listo, tem que ter toda a faca Mocanhoso Ó Mais nada Desultorzinho Ó Isso aqui rapaziada É o HDMI Do Playstation Tá uma promoção Deixa eu ver com o topolinho aqui Aqui no palco eu paguei mais do que eu paguei menos de 20 pontos Mano, é de menos aí Deixa eu ver uma promoção Ó Isso aqui é... ah não Isso aqui é a diferença, isso aqui é a placa de captura rapaziada Do HDMI pro USB Vamos testar, ver se vai pegar, hein? Fazer live, hein? Será? Será? Olha aí Caramba, hein? Se pegar, estourei, hein? Vamos colocar aqui no lado Então envelope, ó Tem reios Ó Terceira caixa Vem com o negócio do Mercado Livre, né? Código de rastreio pra tirar o endereço aqui, né? Pra vocês verem Ó O destino, né? Ó Ave Maria Isopor velho Mais isopor velho E aqui Esse aqui é o adaptador do Xbox, do 2 pinos pro antigo, do Cassino Xp Ah Esse aqui é o adaptador do Xbox, do 2 pinos pro antigo, do Cassino Xp Estourei a caixa, velho Olha aí Ó Guardadinho É a última caixa, vem aqui Cavernas, colecionáveis e bazar do Tijuca, Rio de Janeiro Vamos abrir esse aqui agora Ó, mano, cara, tem tudo no papel, mano Bonitinho, dá até dó de rasgar, né? Não sei nem como abrir isso aqui, rapaz Vamos lá Mais uma O cara vai dar uma lembrancinha pra mãe, nunca ganhei lembrancinha O papel Tem umas equações aqui, terceiro grau Então, esse aqui foi o que eu comprei Lacrado É um plástico É um plástico antigo, meio assadozinho Né? E teve mais um solto aqui, ó Vamos testar, esse aqui já está usado, hein, rapaziada Testando o Master Não sei se vai pegando, hein Estou tão meio errado aqui Vambora testar Rapaziada Testando o controle aqui Vamos lá Ligar o Master System Evolution Tá pegando Ó, controle, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó Ó, rodando que nem Makita Testei um pouquinho agora Testei um pouquinho agora, top O outro tá lacrado, rapaziada Eu vou nem abrir, né, mano? Esse daqui Agora eu vou chorar Não era esse adaptado que eu queria Eu quero pra esse Xbox Que eu não tenho a fonte desse Que foi na caçada que eu consegui Pô, aí mandaram errado, mano, ó Mandaram desse Pra pôr nesse Pra sair no Slim, mano No Slim eu já tenho, já Já tô ligando lá pro vendedor já, né? Mandando mensagem E agora faltou só testar o Capture, hein, mano? Será? Vamos ver, hein? Mas o controle tá rodando Isso aqui como é Coisadinha, lacrada Eu não vou nem abrir, mano Eu vou vender desse jeito mesmo Vê se eu pego um realzinho nele, né? E vamos lá Controle pegou, né? O negócio do Xbox vem errado Beleza Isso aqui, ó Vem lá da China Mais de um mês pra chegar E não funfou Não funcionou Vamos tá com a Shopee Pra ver o que vai dar, né? Isso aí, rapaziada Finalizando aí Essa cara foi fogo em mim, né? Talvez Mas tá bom, né? Isso aqui Manda lá pra Shopee Ou esse de volta Pra ganhar o dinheiro de volta, né? Bora Isso aí foi o unboxing da Shopee, beleza? Curte, compartilha, likes Veja aqui, ó Tchau Tchau